Boa tarde, 5 horas, dia 6 de abril de 2020, Bento Gonçalves. Hoje temos várias coisas para conversar depois de um final de semana. Lembrando, hoje é a retomada gradual de atividades na cidade, com base nas definições do decreto liberado pela Prefeitura. Esperamos que seja gradual, isso ainda vai nos trazer benefícios. Vamos alinhar algumas coisas, antes de eu começar a falar dos números, de como aconteceu esse final de semana. Oficialmente, nós não tivemos, até o momento, nenhum óbito registrado dentro do Taquini Sistema de Saúde, certo? Em tendo resultados de exames e algum tipo de confirmação, obviamente, será trazido, tanto a nível de Prefeitura, quanto a nível das nossas conversas que a gente vem fazendo. Então, só para fórmula, para deixar claro, porque, infelizmente, tem alguns meios de comunicação que acabam extrapolando o nível de informação, né? A gente não pode afirmar algumas situações que elas não têm comprovação ainda e não são verídicas. Então, só fica a clareza que, assim, oficialmente, nós não tivemos nenhum óbito registrado até o momento. Ponto. Colocado isso, vamos lembrar que hoje, pela manhã, nós tivemos o 13º caso confirmado do município. A pessoa está em casa, praticamente sem sintomas, está bem, mas vai cumprir um isolamento, conforme recomendado. Então, nós já temos 13 casos confirmados até o momento. dentro do Taquini Sistema de Saúde, hoje, nós tivemos um final de semana razoavelmente tranquilo, razoavelmente, e a segunda-feira, nós iniciamos e mantivemos agora até por volta das 4 da tarde, que é quando a gente pega os dados para tentar trazer os mais atualizados possíveis, uma ocupação em torno de 45%. 45% para nós, essa variação entre 38, 40 e 45, a gente considera uma taxa de ocupação boa, no sentido de que a gente tem margem, tem estrutura para receber mais pacientes, se assim for preciso. Então, a gente conseguindo manter nesses níveis, neste momento, para nós, é um bom sinal. A gente tem, nesse momento, dentro da instituição, 7 pacientes em unidade de terapia intensiva, quer dizer, 7 pacientes internados a nível de UTI. Desses 7, 2 são aqueles pacientes confirmados já há alguns dias. Nós temos 5 suspeitos e está havendo a transferência e vai ter a entrada de mais um paciente, provavelmente, agora de tarde, que está vindo da UPA. E a nível de enfermaria, quer dizer, internação hospitalar, nós temos 6 suspeitos. Nós tínhamos um paciente confirmado que estava em enfermaria, recebeu alta hoje, estava bem e foi para o domicílio, foi para casa, foi fazer acompanhamento em casa. Qual é a parte interessante hoje que a gente tem para colocar? A gente conversava que uma das metas que nós, enquanto sistema de saúde, teríamos, e daí falando em sistema de saúde, só reforço que, nesse momento, a unidade de Carlos Barbosa, que é o Hospital São Roque, não tem nenhum suspeito internado. Então, está um período bem tranquilo nesse sentido lá. Mas a meta que a gente, enquanto sistema de saúde, estava definindo, para metas a serem alcançadas a cada 24 horas, era a gente conseguir que não entrasse paciente na UTI. Então, um dia sem entrar paciente na UTI, que significa o paciente mais grave, para nós é uma vitória. Hoje, nós tivemos a entrada de dois pacientes na UTI. Tivemos duas internações, mas nós ficamos de sábado até hoje, início da tarde, então, 48 horas sem entrar ninguém, o que foi um ganho. Quer dizer, se mostrou uma coisa importante. E hoje, a gente conseguiu fazer um fechamento que é fundamental, que dentro, a gente, claro que precisou respeitar todos os períodos que a gente tinha que respeitar, mas dos 13 confirmados no município, nós conseguimos definir sete pessoas curadas. Curadas significa o quê? Que tiveram o diagnóstico confirmado por exame, dois deles tiveram uma passagem rápida pelo hospital e seguiram o isolamento domiciliar, e os demais ficaram em isolamento domiciliar. Foram monitorados pelo telefone, os que não foram monitorados diariamente, a gente fez pelo menos um fechamento agora, para ter uma certeza de que as pessoas realmente estavam bem, e estão todos sem sintomas e já se sentindo totalmente recuperados. Então, considerando o tempo que eles fizeram de isolamento e o fato de que eles estão totalmente recuperados, a gente consegue fazer esse fechamento, essa definição de cura. Óbvio que foi fundamental para essas sete pessoas curadas, esse nível de recuperação, porque eles, imagina-se, que tenham seguido corretamente todas as recomendações que foram feitas, principalmente no sentido de não disseminação do vírus, que foi o isolamento total, foi se restringir o domicílio, e ficar tanto eles quanto os seus contatos domiciliares, as pessoas que moram com eles em casa, ficarem isolados nesse período mínimo de 14 dias, se entende que daí, então, a gente aumentou a segurança nesse sentido. Mas, pelo menos, isso já é um excelente sinal. E daí, dos outros seis, se a gente considerar que nós temos 13 confirmados, desses outros seis, dois seguem em regime de UTI e os demais estão em casa fazendo acompanhamento a princípio de forma tranquila, sem maiores problemas. De diferente, o que tem acontecido? A gente não está conseguindo fazer testagem em ampla escala, como a gente vem falando, a gente está aguardando essas definições e sinalizações do Ministério da Saúde, mas, pontualmente, os pacientes que internam no hospital e que acabam tendo um quadro de suspeito formal, os que precisam de internação hospitalar e os que agravam, nós rodamos o exame, seja pelo LACEN, através da Secretaria de Saúde, ou seja por laboratório privado, conforme a gente consegue ter quantitativo, que nesse momento deu uma estabilizada. Tem alguns questionamentos interessantes e daí isso a gente já vai deixar combinado o que acontece, o que vocês provavelmente já sabem, mas a gente vai retomar. Eu não consigo responder as perguntas nesse momento ao vivo, então a gente faz um compilado das perguntas que vierem e na live de amanhã eu respondo as que entraram hoje, agora a partir daqui, tá? Então, esse é um compilado de algumas questões que vieram já até sexta-feira ou mesmo durante o final de semana nas redes sociais do sistema e a gente tenta alcançar algumas respostas. Aqui tem um questionamento dos sete curados se algum apresentava alguma comorbidade importante. Vários deles apresentavam pressão alta, nós temos dois ou três com problema pulmonar, temos paciente que tinha histórico de tratamento para câncer e a gente vai ter também pessoas que não tinham comorbidade nenhuma, tá? Mas esses também tinham comorbidade e nem todos evoluíram para quadros graves. Tem uma outra pergunta sobre higienizar áreas comuns de prédios com hipoclorito, se seria eficaz. É eficaz, hipoclorito é recomendado, principalmente como produto de limpeza, então é uma opção para uso em áreas comuns, tá? Aqui tem uma pergunta interessante, provavelmente alguém que já foi atendido aqui, se já passou pela triagem da nossa tenda para quadros respiratórios e vai precisar retornar em outro momento para o hospital, tem que passar pela segunda vez ou posso ir direto ao PS? Tem que passar pela tenda para quadro respiratório, independente de já ter sido atendido e retornar quatro, cinco, seis horas depois, tá? O nosso centro de atendimento para quadros respiratórios é ali. É ali que tem toda a paramentação, tem uma estrutura melhor para eles tomarem algumas decisões rápidas e depois, necessitando, daí faz fluxo, PS, internação, etc. A questão das crianças poderem se contaminar, sim, as crianças podem se contaminar. A gente não tem tido casos, nem a nível local, a gente não teve nenhum confirmado. A nível de Brasil, nós temos dados muito frustros em relação a crianças, mesmo a nível mundial, não se viram quadros muito graves nas crianças, mas elas são excelentes transmissoras, tá? Então, mesmo com muito poucos sintomas, isso é característico da família do coronavírus. O coronavírus geralmente não ataca muito criança, tá? A lesão costuma fazer quadro muito grave, que é a família da qual faz parte o COVID-19. Então, elas não têm grandes exacerbações de sintomas, mas elas transmitem. Por isso, a recomendação de não deixar a criança sob cuidado de idosos nesse período, porque elas podem estar aparentemente bem, mas acabar passando para essas pessoas que são de grupo de risco e acaba tendo uma chance maior de tanto desencadear a doença, quanto de acabar complicando. As medicações, aqui vocês estão questionando, veio uma pergunta interessante em relação ao projeto, ao estudo Coalizão COVID-Brasil, que eu informei que o Tecno Sistema de Saúde foi selecionado para participar. Os medicamentos chegaram hoje, por acaso, eles já estão sob nossa guarda, porque daí dentro do estudo, o medicamento é fornecido junto com a proposta. Ainda tem uma submissão à questão de comitês de ética, que é o correto e que a gente vai cumprir absolutamente todas as etapas necessárias. Então, a gente espera que vai começar muito em breve, porque realmente a velocidade com que tudo está sendo feito por parte dos hospitais que estão conduzindo em parceria com o Ministério da Saúde, o desencadear desse processo está sendo muito rápido, está sendo muito ágil. Então, a gente acredita que vá ser logo, principalmente porque a gente já teve a chegada aqui da medicação, os critérios já estão bem definidos, mas a gente precisa ainda fazer um alinhamento e uma validação nos comitês de ética, que isso também deve ocorrer rápido. E daí, questionaram aqui duas coisas interessantes em relação ao projeto, aos estudos. Como saber se o paciente tem mesmo coronavírus se não é testes disponíveis? E no caso do estudo, somente os pacientes com plano serão medicados ou os do SUS e outros planos também receberão. Então, vamos por partes. A questão de não ter testes não é um impeditivo para a entrada no estudo. Os critérios deixam bem claros que são casos confirmados ou suspeitos. Em qualquer uma das situações, vai ser apresentado a opção de tratamento, é feito um termo de consentimento para o paciente ou para os familiares. Então, isso não vai ser um fato de exclusão, o fato de a gente não ter o teste, não precisa esperar o resultado do teste. Se tiver critérios para ser incluído como suspeito, vai poder ser oferecido esse tratamento que vai entrar no estudo. E a questão de pacientes de planos de saúde ou de SUS não tem a mínima diferença. Isso não é de forma alguma critério para essa entrada. O que a gente vai respeitar são os critérios clínicos para a definição de caso suspeito. Então, esta questão de estudo não tem relação nenhuma com o tipo de plano de saúde, se é SUS, se é privado. Isso não entra no escopo desse estudo. Então, isso tem que ficar bem claro. A pergunta que eu acho mais interessante, a mais difícil de responder, é a última, que é como saber se nós conseguimos achatar a curva nesses últimos 15 dias. Qual é a sensação que a gente tem para quem está aqui dentro? Primeiro, que considerando que nós estamos com a estrutura como um todo relativamente leve, nós não tivemos um boom de atendimento em momento nenhum, nós não tivemos falta de leito em momento nenhum. Todos os pacientes que deram entrada aqui com necessidade de um suporte mais específico, como uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, todos puderam ser atendidos. Então, a gente entende que, de alguma maneira, sim. A gente conseguiu refrear a curva. O que vai ser muito importante é que daqui para frente os esforços não se dissipam. A retomada é necessária, mas para a gente garantir uma curva que ela siga achatada e linear, a gente sabe que vai estender no tempo, por ela não dar o pico, que é o que colapsaria o sistema de saúde, a gente manter ela num nível que a estrutura do sistema de saúde consiga absorver quem precisar, isso pode ser que se mantenha durante mais tempo. e a gente está preparado para isso. Então, as ações deste período daqui para frente também vão impactar daqui a 15 dias. E as ações que vão ser tomadas daqui a 15 dias vão impactar nos próximos 15 dias. Porque a gente vai raciocinando pelo nível de transmissibilidade e pelo período de incubação do vírus. Se acontece um estouro muito grande numa semana, por exemplo, não se toma mais nenhum cuidado, se volta tudo como era. Daqui a 15 dias nós vamos estar vendo qual vai ser o cenário. Então, essa leitura é de 15 dias. O que a gente faz hoje, a gente enxerga o resultado daqui a 15 dias. O que a gente fizer daqui a 15 dias, a gente enxerga o resultado nos próximos 15 dias. E assim a gente vai. E a ideia é conseguir ultrapassar essa perspectiva de maior dificuldade em relação à pandemia, que são os próximos 90 dias, são três meses, a gente conseguir passar por eles dessa maneira linear, como a gente vem vindo até agora, conseguindo oferecer assistência para quem realmente precisa. Então, até este momento, nós estamos satisfeitos satisfeitos em como está acontecendo aqui. A nossa grande expectativa é que a gente consiga manter. Essa daí sim vai ser uma tranquilidade. Mas é como a gente falava desde o início, nós estamos preparados. Houve uma estruturação muito forte de todo o sistema, tanto Takini quanto Sonrock e Carlos Barbosa, e nós estamos preparados. Claro que quanto mais ameno for o impacto, muito melhores serão os resultados, e a gente sabe disso. Mas todo o planejamento que foi feito foi muito consistente, e nesse sentido a gente está tranquilo. A princípio, acho que era isso que eu tinha para passar hoje, com algumas boas novidades, a definição dos casos curados, e nós demoramos um pouco mais, porque a gente realmente quis se cercar de algumas definições, porque o objetivo, são notícias boas, mas não podem ser notícias para agradar. A gente precisa ter consistência no que a gente está passando. Então, estão curados? Sim, estão curados. A gente pode passar essa notícia com tranquilidade. O décimo terceiro caso do município confirmou hoje, a pessoa está em casa, bem, vai cumprir o isolamento domiciliar. E a gente está contando por uma questão de segurança, a gente recomenda 14 dias de isolamento de quem vai ter exame confirmado, a partir da coleta do exame, e não do início dos sintomas. Então, alguns, talvez a gente vai estender um pouco a recomendação de isolamento por uma questão pura e simples de absoluta segurança, para a gente entender que assim vai ser melhor para todo mundo. E dentro disso, é uma boa notícia, apesar das duas internações em UTI que nós tivemos hoje de tarde, termos conseguido ficar 48 horas sem novos casos, para nós, é um bom sinal. e a gente espera que a gente consiga repetir isso mais vezes, durante mais tempo, que isso é uma das nossas grandes metas para manter essa linha de assistência fluindo de uma maneira tranquila. Amanhã, às 5 da tarde, a gente está de volta, voltamos a conversar com os dados atualizados e esperamos sem grandes novidades. Obrigada, boa tarde.